O verão está chegando ao fim, mas a TCM vai aproveitar com você cada segundo que ainda resta. No programa de hoje, conversamos com Ayrton Silon, poeta, músico e pintor, que encheu de vida a nossa casa de verão. Curtimos também o som da banda Rádio AM, mais um exemplo de música de qualidade feita por Mossoroenses. E ainda, campeonato de surf mirim na praia de Cristóvão e o giro do verão, com as badalações que aconteceram no último final de semana em Tibau. O verão TCM está no ar! E olha só quem nós estamos recebendo aqui na nossa casa de verão, no Verão TCM, esse programa maravilhoso, está cheio de coisa boa. Daqui a pouco tem um giro do verão e você vai acompanhar o Ayrton Silon, ele, Ayrton Silon, ele que é poeta, artista plástico, músico, compositor. Tem várias funções aí e muitas coisas que você talvez nem saiba ainda, né? Porque você é um exemplo disso, pois sempre se é descobrindo. É verdade, a gente está sempre aprendendo, né? A gente nunca está definitivamente pronto. A gente vai, a gente nasce e a vida vai lhe ensinando muitas facetas, né? E você, de acordo com a sua vontade, seu querer, você vai experimentando, né? Então foi o que eu, ao longo da minha vida, eu fui experimentando, vendo e me admirando de certas coisas que eu já gostava e comecei a praticar, como a música. E além de ser artista, o cara é um paizão, né? É. Tem também essa história do professor. A questão do pai solteiro, né? E ter me separado, ter ficado com a guarda dos meninos, que na época eram pequenos. São dois, um rapaz, uma moça hoje. Hoje já com quantos anos? A menina tem 15 e o rapaz tem 16, 17 anos, aliás. Tem 11 anos em novembro. Então, assim, foi uma longa estrada de, pra mim, no início foi difícil, né? Você ter que ser, de repente, não ser só o pai, mas também ser a mãe, também ser panha. Então, isso foi uma história muito, que enriqueceu também a minha história, né? Às vezes, só quem passa por uma situação como essa é que sabe dar tanto valor à vida. Eu tenho certeza que eu acho que os seus filhos lhe dão esse valor hoje, já, né? Mais sabedores do que foi todo o processo que você passou, né? É verdade. E me diz o seguinte, também tem outra parte, né? Que quando se fala de Ayrton Silon, todo mundo lembra, pra quem não conhece a história dele, ele é hemofílico, né? É, hemofílico. Tem uma necessidade especial, um problema na perna. Exatamente. Isso desde criança. Como é que foi isso? Não, é... Quanto você descobriu? Não, a hemofilia é uma doença congênita, né? Você já nasce com ela. Ela é transmitida pelo cromossomo X da mulher. Então, as mulheres, elas não desenvolvem hemofilia por ter dois cromossomos X. Então, quando a mãe... Ah, se eu não sabia, Alisson. A mãe passa para os filhos homens. Então, o homem, ele é formado por um cromossomo X e um Y do pai, né? Então, quando ele recebe da mãe o X, defeituoso, ele desenvolve. Então, ele é hemofílico. Então, quando um hemofílico casa, ele não passa a hemofilia para o filho homem, porque ele passa o Y. Já para as meninas, ele passa o X dele que tem hemofilia. Então, as filhas já são portadoras. Minha filha é portadora de hemofilia. Na segunda geração, ela pode me dar um neto. É hemofílico. Mas vem do avô também, você já... No caso, eu passo para as filhas. Para as filhas e mulheres, eu vou passar o meu gen com hemofilia. Então, minha filha é portadora. Ela não desenvolve, mas ela é portadora. No caso dela, mais tarde, ter um filho, se ela quiser ser mãe, ela vai saber que pode me dar um neto hemofílico. Então, a escolha será dela, né? Conversar e coisa e tal. E como é que você convive com isso? Convive com... Qualquer pessoa que vive com diabetes, com hipertensão, é um problema que está com você. Você tem que aprender a conviver com a limitação que um problema lhe traz, né? No meu caso, foi difícil, mas pela questão que eu nasci em 68. Imaginem só, em 1968 foi descoberto o... Edith Paul, uma cientista americana, ela descobriu o crio precipitado. Porque antes a gente tomava plasma. E o plasma em quantidade muito... Tem que tomar muito plasma para poder fazer uma dosagem de fator 8. Que é o fator de coagulação que os hemofílicos não têm no sangue. O hemofílico A necessita do fator 8. O hemofílico B necessita do fator 9. E é responsável também pela coagulação. Então, se o nosso sangue, ele é composto de vários fatores. Se faltar um fator desse, então ele vai comprometer a coagulação do sangue. Então, se sofrer um corte, vai causar hemorragia. Se sofrer uma pancada, uma queda, pode causar uma hemorragia interna. Ele pode morrer se não tiver acusso. E tinha todo aquele cuidado da família. Então, tem que ter todo o cuidado para não ter esses problemas graves, né? Mas, que na minha adolescência eu tive quedas e machucava o nariz, sangrava. Machucava o lábio, caía, sangrava. Mas, graças a Deus, não ocorreu nada de mais sério, grave do que chegasse. Que às vezes acontece, né? Acontece ter hemofílico morrer. Eu tive dois primos maternos, primos em segundo grau, que morreram na mesma cirurgia por conta de uma cirurgia de apenicípio, que é uma cirurgia pequenininha, né? Mas, que na época não tinha o fator 8, né? É bom até você falar isso, porque muita gente confunde a hemofilia com outros problemas. É modiálise, acho que a gente tem que fazer transfusões. Não é isso, né? Nosso acompanhamento é com o fator 8, que é só um componente feito. É o Ministério da Saúde... Você toma, é um remédio? É uma medicação feita na veia, é uma ampulazinha com um pozinho, é dissolvido em água destilada, mas ele é derivado do sangue. Então, quando você vai doar sangue, você fica sabendo que você também está doando, está salvando vidas, não só de pessoas no trânsito, pelo sangue que é coletado, mas o fator 8, que é retirado em laboratório, ele é feito, tirado só o fator 8, para que os hemofílicos de todo o Brasil, do mundo, a Federação Brasileira e a Mundial de Hemofílicos, ela trata todas essas questões, pesquisa e tudo, então tem todo esse amparo. Tem se desenvolvido muito, né? Mas na parte artística, você começou a pintar, a cantar, a escrever, o que é que veio primeiro? É uma coisa de cada vez, eu acho assim, eu me criei num ambiente onde se ouvia muita música, o rádio e tal, eu tinha esse gosto pela música desde pequeno. E o desenho, a parte do meu tio, meu tio materno, ele era desenhista, era hemofílico também, e era desenhista e pintou. E eu me admirava vendo ele pintar, e eu pedia para ele desenhar para mim, e às vezes, sem paciência, eu não era pra lá, não ia desenhar não. E com 12 anos, eu comecei a rabiscar, desenhar, copiar revistas em quadrinhos, Homem-Aranha, Popeye, os desenhos da época. E foi aí que eu comecei a desenvolver o meu talento pelo desenho, pelo gosto mesmo pelo desenho. E em 89, eu fiz um curso pelo Instituto Universal Brasileiro de Correspondência, para aperfeiçoar o desenho. Tu já fazia muito, né? O desenho, que existia muito, isso era muito famoso, esse Instituto. E foi através do curso que eu aperfeiçoei o desenho técnico, né? Porque antes eu fazia tudo à mão livre, às vezes saía uma coisa meio desconexa, cabeça maior do que o corpo, tem aquela coisa, né? E o desenho... Porque muita gente pensava que era estilo, né? Mas aí o desenho técnico, né? Eles davam toda aquela formação, embasamento, para você levar isso para uma pintura-tela, né? E você tem aqui alguns trabalhos, principalmente da Praia de Itubau, né? É, como a gente veio para a Praia de Itubau, eu imaginei se vamos fazer uma temáticazinha para homenagear... Uma telinha dessa faz em quanto tempo? Um, três horas, duas horas, dependendo do tempo que eu tenho disponível para ficar ali. Você olha alguma coisa ou você vai pensando, vai pintando? Depende muito da temática que eu quero fazer, por exemplo. Essa técnica é o quê? É... É... Lacho, sei lá, como é que chama? É a técnica figurativa, né? É acrílico sobre tela e eu estou trabalhando muito essa temática regional, eu pinto muito as temáticas turísticas de Mossoró e região. Então, assim, Itubau, Morro do Careca... Já veio no Cavalete, tá lindo isso aqui, tá lindo, lindo. Já veio no Cavalete. Você só pode comprar o seu trabalho? Todo, esse trabalho todo, eles são disponíveis, se a pessoa quiser ligar e encomendar, eu vendo a 20 reais a unidade. Quer dizer, é um preço acessível a todas as classes sociais, porque eu vi, assim... Dá para presentear, né? Dá para fazer, porque eu faço exposições com telas grandes, né? Mas aí a pessoa, quando não tem, não tinha condição de comprar uma tela grande, eu tinha que criar um meio de fazer um trabalho menor e favorecer as outras classes sociais que não tem condição de pegar 200 reais uma tela, eu compro 20 reais, presentei um amigo, eu decoro a sua casa. O escritor Ayrton Silon tem aí o Amor Platônico, Mil Pedaços e Impressão Digital. E esse aqui, qual é? O Impressão Digital foi o último, eu trouxe ele aqui. Eu estou com, está na revisão, meu quarto livro, se Deus quiser, eu quero publicar esse ano, se Deus quiser. É de poesia também? É poesia e intitulado o autorretrato, o título do próximo livro. E eu estou, assim, muito inspirado, escrevendo sempre, estou numa veia muito inspirativa. Quando estiver pronto, sabe que a TCM tem um carinho muito especial por você. Eu quero lançar, quero divulgar, quero trazer para você esse novo livro. Eu estou muito feliz pelo que eu estou conseguindo escrever e eu uso também das ferramentas, né, de hoje, né, Facebook, Twitter, para postar esses poemas novos, né? Que bom. Ayrton, sei que você também é muito fã de Renato Russo. É verdade. Quem quiser saber mais do seu trabalho, tem algum contato, além das redes sociais? É, você pode ter um contato telefônico, né, você pode ligar para o 9404-6878, que é o meu telefone pessoal, para se você quiser encomendar as minhas telas, ou... Livro... Não, se quiser saber um pouco mais do poeta, enfim. E a música também, né, que faça música ao vivo também. Estou um pouco afastado, mas estou voltando, né, no final do ano passado. Mas depois aqui do Verão TCM a agenda vai ficar lotada. A gente está começando a... Tá bom? Querido, muito obrigada. Vamos tocar uma do Renato Russo? Vamos, vamos. Vamos, para terminar? E daqui a pouco tem giro do verão. Você não sai daí que o programa está bom demais. Vamos fazer uma. Quando o sol bateu na janela do teu quarto, lembra e vê... E o caminho é o sol, por que esperar? Se podemos começar tudo de novo, agora mesmo. A humanidade é desumana, mas ainda temos chance. Se o sol nasce, o sol nasce pra todos, só não sabe quem não quer. Quando o sol bateu na janela do teu quarto, lembra e vê... E o caminho é o sol... Galera do Verão TCM, estamos aqui em mais um paraíso. Aqui da Terra Potiguar é a praia de São Cristóvão. E nesse momento está acontecendo a primeira etapa do Circuito Surfarte. Um campeonato de surf. Esse campeonato tem todo um cunho social. Ele é realizado por moradores. Toda a comunidade aqui está envolvida no projeto. É um projeto muito bacana que a gente vai conhecer um pouco mais dessa praia tão bacana aqui de Cristóvão. Bom, então vamos bater um papo com esses atletas aqui que estão movimentando a comunidade de Cristóvão. Você como se chama? Paulo Ralson. Paulinho, há quanto tempo você pratica esse esporte aqui? Há uns três meses. E aí, deu pra pegar muita onda hoje aqui? Deu, deu. Tá confiante que vai levar a prancha? Tô. Além do surf, quais são as outras atividades que você participa do projeto? Percussão, capoeira e outros. Então, sucesso pra você, garoto. E aí, deu pra pegar muita onda hoje aqui? E aí, deu pra pegar muita onda hoje aqui? Bom, e o projeto SUFARTE tem um entusiasta. Denilson, explica como surgiu esse projeto aqui na comunidade. Esse projeto surgiu ano passado, em outubro do ano passado, onde eu, juntamente com o Farofa, o percussionista, o Wilson, eles têm uma casa aqui e a gente teve a ideia de trazer, dar oportunidade aos filhos dos pescadores de ter aula de surf, ter aula de música, violão, percussão, teclado, canto coral. E assim, aos poucos, a comunidade ficou meio que assustada com a novidade na praça, aula, música, pranchas. Então, a população foi aceitando e hoje tem familiares aqui torcendo, gritando pelos filhos, alunos que desde outubro estão fazendo aula de surf. E a gente teve a ideia de fazer essa, juntar esse pessoal aqui, fazer essa festa aqui, fazer a primeira etapa do circuito de surf aqui de Crixó. Falando agora da primeira etapa do campeonato SUFARTE, são dividido por etapas, categorias de idade, explica pra gente. São sete etapas, né, dois concorrentes. A idade aí, a gente tem garota aí de 10 anos e tem de 16. A premiação é uma prancha, né, primeiro lugar. Segundo lugar é uma lycra, uma roupa transada pra eles surfarem. Denilson, parabéns pela iniciativa, que outras pessoas, assim como você, de coração bom, possam investir, possam acreditar no futuro dessas crianças. Só lembrando que todo o material do projeto foi material doado, né, e a gente deixa também aqui o espaço e o pedido que a empresa que quiser apoiar, patrocinar, nos ajudar, a gente tá aí de portas abertas, de mão aberta, pra poder receber a ajuda que vier. O telefone é o 8825-6469, então pode ligar aí, a gente tá aberto aí pra fazer qualquer parceria. E só lembrando e agradecendo mais uma vez a TCM, Canal 10, que sempre acompanham a cultura, o trabalho, as coisas que acontecem de verdade, Mossoró, Rio Grande do Norte, né, então a gente fica feliz e agradece a todos que fazem a TCM, Canal 10. Vencedores da primeira etapa do Campeonato Sufarte de São Cristóvão. Categoria Pranchinha. Primeiro lugar, Breno, o voador. Segunda colocação, Lima Júnior. Terceiro lugar, Gustavo Siri. Na quarta colocação, Manuel Guaíba. No quinto lugar, Júnior Tayoba. Categoria Longboard. Primeira colocação, Isaías Tartaruga. Segundo lugar, Caio Schell. No terceiro lugar, Denilson, o professor. Na quarta colocação, Léo Rastacotó. E no quinto lugar, Neném de Nauzinha. Não satisfação, não satisfação, não satisfação. E o giro TCM não para nunca. Nessa última volta que a nossa equipe fez pelo litoral moçoroense, encontramos muita gente bacana. A movimentação nas praias deu uma pequena reduzida. Porém, Tibau continua agitada e bem frequentada. Apesar dos shows na arena terem acabado, os barzinhos da cidade continuam com suas programações, apresentando bandas nas sextas, sábados e domingo. No Esquidão da Lagoa, nossa equipe conferiu no sábado os shows de Forró dos Três e Pegada de Luxo. E o domingo na praia foi especial. Conferimos o projeto encabeçado pelo Fórum de Mulheres com Deficiência de Mossorói Região, onde a Praia do Ceará foi o cenário dessa reunião linda. Valeu a pena ter conferido essa turma que você ainda vai conhecer um pouco melhor aqui no Verão TCM. E o nosso giro do Verão TCM terminou com o sol já posto. Fomos até o bar de Zé Maria, encontro certo, dos bossorenses mais agitados, ao fim das mais variadas festas que ocorrem em nosso litoral. E é com o sol maravilhoso que nos despedimos do giro TCM e agradecemos a sua parceria em 2012. Beijão e até o próximo verão. Tchau, galera! Domingo na praia já é uma programação super especial. Ainda mais para aqueles que pela primeira vez se banharam nas águas do nosso lindo litoral. E foi isso que reuniu centenas de pessoas na praia do Ceará na manhã do último domingo. O Fórum de Mulheres com Deficiência de Morsorói Região, em parceria com a UNP e a empresa do Leonardo Vasconcelos, a Horto Rio, levou até a praia do Ceará cadeiras especiais que possibilitam a entrada de pessoas com mobilidade reduzida ao mar. Uma experiência extremamente nova para elas. Muitas já entraram, mas com a adaptação, com a própria cadeira normal, que não é a indicada para entrar porque vai afundar. Então elas, de início, têm um pouco de resistência, mas nós levamos para uma área mais rasa. Em seguida, à medida que elas vão acostumando com a água e sentindo confiança no material, é que nós vamos entrando um pouco mais no mar com essas pessoas. Foi um programa bonito de se viver e assistir. As meninas que integram o Fórum de Mulheres com Deficiência de Morsorói Região chamaram a atenção de quem passava pela praia. Primeiro pela alegria que elas apresentavam. Depois pela curiosidade, que é o uso do equipamento, que até então os morsoróis se só conheciam da novela Páginas da Vida, de Manuel Carlos, onde pela primeira vez foi apresentado algo similar. As cadeiras possibilitam que portadores de deficiência que não conseguiam acesso ao mar pudesse, confortavelmente, banhar-se e curtir um verdadeiro domingo especial na praia. E claro que a TCM aproveitou e mergulhou nessa ideia. Tudo é questão de atitudes, né? As atitudes é que ficam. Hoje a gente está batalhando para uma melhor vida, uma melhor idade, né? Para cada um. Quem não é visto não é mostrado. Nós temos muito essa preocupação. Justamente todas unidas hoje, que antigamente até fizeram um comentário. Ah, vocês eram muito escondidos, esquecidos. E hoje vocês já estão melhores, já estão vistos. Quem não tem uma pessoa deficiente como exemplo, está perdendo um grande mestre na vida. E é esse o nosso trabalho. Entre os curiosos, os que mais se mostravam atentos ao banho eram as crianças. Muitas até pediam para dar uma voltinha nas cadeiras de banho. Pois é, a turma realmente aproveitou tudo o que o verão possibilita, inclusive o surf. Essa foi uma verdadeira lição de vida e uma iniciativa que o canal 10JTCM não poderia ficar de fora. Parabéns aos ordenadores pela iniciativa e até a próxima. Muito bom o material, né? Parabéns aí a Horto Rio pela iniciativa, o apoio da TCM, da UNP, que propiciaram aí um momento tão especial para quem tanto precisa. Mas agora a gente vai de música. Eu estou aqui com o trio Parada Dura, Anderson Lima, Gustavo e Yuri, na guitarra, bateria e baixo. São um dos músicos, talvez os mais conhecidos de Mossoró. Tocam em várias bandas, inclusive. Mas hoje a gente está aqui assinando como Rádio AM. Isso. Por que Rádio AM, Anderson? Rádio AM, eu queria fazer um nome que chocasse, que ao mesmo tempo chamasse a atenção para essa coisa da fidelidade do público, né? Que ouve muito a rádio, né? E a AM, porque não é assim. A AM para poder dar um diferencial, a gente... Ah, vou ouvir uma rádio agora, uma rádio AM que fala alto, né? Que bota a música para o coração do pessoal. Agora sim, a rádio AM, ela dá muito a sensação de um som antigo. Exato. Não é o caso. A banda, ela faz o pop rock atual. Então, já aproveitando o momento desse contraste, eu já queria que vocês já soltassem aí a primeira. Eu já sei que é a Los Hermanos. Vamos lá. Tem muita gente lá na TCM que vai gostar muito de escutar isso aqui, inclusive. Tá bom, então. Vamos lá. Banda Rádio AM. Ouvi dizer que o seu olhar ao ver a flor Não sei porquê achou ser de um outro rapaz Fui capaz de se entregar E eu fiz de tudo pra ganhar você pra mim Mas mesmo assim Minha flor me deu alguém pra amar E quanto a mim E quanto a mim Você é assim Eu, por sinal, sem meu lincão E eu fiz de tudo pra avisar Você pra mim Mas mesmo assim Minha flor me deu alguém pra amar Eu, por sinal, sem meu lincão E eu fiz de tudo pra ganhar você pra mim Eu, por sinal, sem meu amor Eu fiz de tudo pra ganhar você pra mim Eu, por sinal, sem meu lincão Eu, por sinal, sem meu lincão Acho que pra esse ano tá anunciado uma volta aí Deve estar, né? Aí, vocês são fãs? Tem essa expectativa? Na verdade, o som dos caras é muito legal, né? Mistura metais Linhas melódicas com rock pesado Daqui a pouco eles botam samba E é muito legal pra gente Assim, e pra quem toca Que fica bem diverso Ele passeia por alguns ritmos diferentes E melodias bem contagiantes E é por isso que tem essa legião de fãs aí São bons letristas também, né? Muito bons letristas Apesar mesmo do som alternativo, né? Que quando você é menos esperado A todo mundo ouvindo De verdade mesmo A gente pensa que, né? Não é muito acessível o rádio Assim, algumas pegam Outras O fã fica lá ouvindo no CD em casa E quando vai pro show, canta, né? Eu não escuto muito Los Hermanos em casa Mas eu gostei muito do show deles Agora a gente já tá encerrando esse bloco Então eu queria terminar esse bloco Com mais um pouquinho de som aí Fica ao critério de vocês Banda Rádio AM Oh menina, parece índia E anulando seu cabelo feito breu Segura o toque e desabroxe Esse seu cacho maticado feito meu Esquerda o meu revólio, inspira a manhã Com nada calma, salivando o beijo teu Se que acerta, diga que sou o seu Oh menina, parece índia Oh menina, parece índia E anulando seu cabelo feito breu Segura o toque e desabroxe Esse seu cacho maticado feito meu Esquerda o meu revólio, inspira a alma Acordar a calma, salivando o beijo teu Se que acerta e diga que sou o seu Venha sem chão Ensina a solidão De ser só doido Depois te levo pra casa E o teu naranja Que me faz ficar bem mais Oh menina, parece índia E anulando seu cabelo feito breu Segura o toque e desabroxe Esse seu cacho maticado feito meu Esquerda a manhã, vou inspirar a alma Com nada calma, salivando o beijo teu Siga a seta, diga que sou o seu Venha sem chão Ensina a solidão Estamos de volta com mais um bloco do Verão TCM Aqui com a banda maravilhosa Rádio AM Anderson, eu sei que você vem aí De uma formação musical de família já Como é que você decidiu que ia ser profissional da música Então nesse momento Foi bem espontâneo, William Não tem como a pessoa assim Meio que se preparar pra isso Não tem como você Ah, vou ser músico, vou estudar pra isso Então naturalmente em casa Com a família você vai tocando E com os amigos Aí você entra no meio da música mesmo Não tem como, por mais que o pai diga Ah, você tem a calma, segura um pouco Mas no final você entra Então a gente vai nessa, meio mergulha E junto com o pessoal a gente sempre faz um som Sempre que dá Não tem como, tá no sangue mesmo Tanto você quanto o Yuri e o Gustavo Todo mundo tem outros projetos, tem outras bandas E que momento que vocês se unem pra montar a Rádio AM A Rádio AM, a gente se diverte A gente se junta, a turma E faz sempre em eventos também de particulares Em boates também Já se apresentou em casas de show E praça de convivência Na verdade entre a gente mesmo Quando aparece aniversários E a gente sempre mantém essa característica do pop, soul, reggae, samba rock Muito bom, então nesse momento a gente pode ir de mais música De Sr. Jorge Vamos, Sr. Jorge Pra continuar uma boa música Vamos lá A doida vazou A doida vazou Quem quis meu amor Quem quis meu amor Ela foi chegando toda Me deixando doido Pra perto de mim Eu fiquei o dia inteiro Louco, chegado, fiel Ela toda venenosa De vestido rosa Pra me seduzir Eu fiquei a noite inteira Foi tanta saideira E nada de partir Ela no absoluto Misturando ice, whisky, redbull Eu fiquei a noite inteira Foi tanta saideira E nada de partir A galera da balada Tava antenada No seu proceder Eu não quis saber de nada Banquei essa parada Eu não sou de perder É, perdi Fui clareando o dia Eu na agonia A banda quebrou Ela saiu de fininho Me negou o carinho Fui pegar o metrô A doida vazou A doida vazou Nem quis meu amor Nem quis meu amor A doida vazou A doida vazou Nem quis meu amor Nem quis meu amor É Banda Rádio AM Carolina é uma menina bem difícil de esquecer A andar bonita A andar bonita Tenho o filho no olhar Tenho gente A não me sente Que me faz enlouquecer O molejo Nem vou te enganar Maravilha feminina É meu filho de pavê Inteligente Ela é muito sensual Confesso Tô apaixonado por você Carolina Isso é muito natural É Carolina Preciso te dizer Carolina Não vou suportar Não te ter Carolina Preciso te falar Carolina Vou amar você Tô namorando aquela mina Mas não sei se ela me namora Na maneira do condomínio Lá do bairro onde moro Tô namorando aquela mina Mas não sei se ela me namora Na maneira do condomínio Lá do bairro onde moro Teu cabelo me alucina Tua boca me devora Tua voz me ilumina Teu olhar me apavora Me perdi no teu sorriso Nem preciso me encontrar Não me mostra o paraíso Se eu for, não vou voltar Eu vou Eu vou Eu vou Eu vou Eu vou Eu digo oi Ela nem nada Passa na minha calçada Dou bom dia Ela nem liga Se ela chega e eu paro tudo Se ela passa e eu fico tudo Se bem-vinda eu faço briga Rádio AM Eu mando um beijo Ela não pega Pisco o olho Ela se nega Faço o pouso Ela não vê Jogo o charme Ela ignora Chego junto Ela cai fora Eu escrevo Ela não lê A minha mina Minha amiga Minha namorada Minha gata Minha sina Do meu condomínio Minha musa Minha vida Minha Vênus Quero teu fascínio Minha mina Minha amiga Minha namorada Minha gata Minha sina Do meu condomínio Minha musa Minha vida Minha Vênus Quero teu fascínio Muito bom Essa música brasileira nova É muito bacana Quem é que vocês escutam? Já que no pop rock Passa por muita gente nova Eu estou gostando de ver De ouvir Gadu De ouvir As propostas novas E a gente sempre recorda Você pode ver que Os autores E as bandas Sempre dão uma recordada No que já foi feito de legal Para fazer A característica Do próprio artista Geralmente o artista Tem uma história De uma década sim Uma década não De influência Se resgata Os anos 90 Resgatou muito Os anos 70 Os anos 2000 Muito os anos 80 E assim vai Queria aproveitar E pedir o telefone De contato Para quem quiser Contratar a Rádio AM Lá Rádio AM 88 72 60 70 Muito bom 88 72 60 70 A gente pode Encerrar o programa Com a última música Vamos Vamos fazer o velho Dinossauro do rock Lulu Muito bom Então para você de casa Até o próximo Vocês ficam aí com Rádio AM Eu vejo a vida melhor no futuro Eu vejo isso por cima de um muro E de hipocrisia Que insiste em nos odiar Eu quero a vida mais farta Clara Depende de toda satisfação Se tem direito Do firmamento ao chão Eu quero ter o amor numa boa E isso vale até qualquer pessoa Realiza a força que vem de uma paixão Hoje o tempo O bom Escorre pelas mãos Mesmo sem se sentir E não há tempo que volte, amor Vamos viver É tudo o que há pra viver Vamos nos permitir Eu quero crer no amor numa boa Que isso vale até qualquer pessoa Realiza a força que vem de uma paixão Eu vejo um novo começo de era De gente livre, elegante, sincera Uma habilidade pra dizer mais sim do que não Hoje o tempo voa, amor Hoje o tempo voa, amor Escorre pelas mãos Mesmo sem se sentir Banda Rádio AM Não há tempo que volte, amor Vamos viver tudo o que há pra viver Vamos nos permitir Hoje o tempo voa, amor Não há tempo que volte, amor Não há tempo que volte, amor Vamos ver Vamos ver Vamos ver Vamos ver Muito bom, valeu! Obrigado! Obrigado!